Fui com a Sandrinha, na senhora Rodrigues bebê, é pra bater no paredão Instalei LED vermelho, no meu teto um espelho Já comprei cama redonda, depois de mim cê nunca mais apronta Você pode tudo, tudo, tudo aqui mais um pouco Além de ser de graça, vai ser muito, muito mais gostoso Esse é a mulher que vai fazer você esquecer os cabaré Até seu coração vai dar uma gemida E nunca mais você vai querer essa fariga Ah, mulher E vai fazer você esquecer os cabaré Até seu coração vai dar uma gemida E nunca mais você vai querer essa fariga Oh, 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 sombre ao vivo pra você Oh, 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 sabendo ao vivo pra você Mas você pode tudo, tudo, tudo aqui mais um pouco Além de ser de graça vai ser muito, muito mais gostoso Esse é a mulher que vai fazer você esquecer os cabaré Até seu coração vai dar uma gemida E nunca mais você vai querer essa fariga A mulher que vai fazer você esquecer os cabaré Até seu coração vai dar uma gemida E nunca mais você vai querer essa fariga Sangre ao vivo pra você Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ela seja a mulher foda e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo, mas sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto E saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou E tomará que ele te leve pra viajar E lá pra torre Eiffel onde você sonhou noivar Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Mas sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Deixa eu te dar um aviso Mas sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Eu te amo, mas sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou E tomará que ele te leve pra viajar E lá pra torre Eiffel onde você sonhou noivar Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro E tomará que ele te leve pra viajar E lá pra torre Eiffel onde você sonhou noivar Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra viajar Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Mas sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo É deixa eu te dar um aviso Mas sabendo que eu te dar um aviso Mas sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Vem cá, Sandrinha falando de amor Vem cá, Sandrinha falando de amor Sandra Rodrigues, bebê É pra bater no paredão O meu status tá falando do meu ex O meu status tá falando do meu ex Não tente entender Pois não é de você É um caso complicado de entender Tá sem conexão Entre eu e você O nosso caso acabou Já faz muito tempo Não existiu amor Não rola o sentimento Agora a mãe tá on Só que não é pra você Chora aí, bebê E chora aí, bebê Chora aí, bebê Agora a mãe tá on Só que não é pra você Chora aí, bebê E chora aí, bebê Tá sem conexão Entre eu e você Chora aí, bebê Chora aí, bebê Agora a mãe tá on Só que não é pra você Chora aí, bebê E chora aí, bebê Tá sem conexão Entre eu e você Meu status tá falando do meu ex Não tente entender Pois não é de você É um caso complicado de entender Tá sem conexão Entre eu e você O nosso caso acabou O nosso caso acabou Já faz muito tempo Não existiu amor Não rola o sentimento Agora a mãe tá on Só que não é pra você Chora aí, bebê E chora aí, bebê Chora aí, bebê Agora a mãe tá on Só que não é pra você Chora aí, bebê E chora aí, bebê Tá sem conexão Entre eu e você Chora aí, bebê Chora aí, bebê Agora a mãe tá on Só que não é pra você Chora aí, bebê E chora aí, bebê Tá sem conexão Entre eu e você Entre eu e você Chora aí, bebê Chora aí, bebê Chora aí, bebê Quando eu tiver um tempo Dá um tempo para escutar Esse ágil que eu mandei Com atenção Desculpa, eu não tô querendo Deixar dúvida em você Nem na sua relação A culpa não é minha É dessa garrafa de vinho branco Que tá na minha frente Que faz lembrar de nós Só te peço Não escuta Esse ágil Perto dela Não vê minha voz E, baby, eu ainda I love you Baby, eu ainda I love you Nessa relação Eu sei que ninguém Tá amando Só se Suportando Baby, eu ainda I love you Baby, eu ainda I love you Nessa relação Eu sei que ninguém Tá amando Só se Suportando Quando eu tiver um tempo Dá um tempo para escutar Esse áudio que eu mandei Com atenção Desculpa, eu não tô querendo Deixar dúvida em você Nem na sua relação A culpa não é minha É dessa garrafa de vinho branco Que tá na minha frente Que faz lembrar de nós Só te peço Não escuta Esse áudio Perto dela Não vê minha voz E, baby, eu ainda I love you Baby, eu ainda I love you Nessa relação Eu sei que ninguém Tá amando Só se Suportando E, baby, eu ainda I love you Baby, eu ainda I love you Nessa relação Eu sei que ninguém Tá amando Só se Suportando Você tá Preso Numa prisão Sem grade Quer ficar Algemado Com a sua saudade Só na sua cabeça Que a gente tem volta Vou responder mensagem Também é resposta Tá só voltar por cima Eu já sei que minha vida E você não se toca Esquece que eu já fui seu Faz esse favor pra você Aceita o nosso amor Morreu E vai viver Me supera e aprende a perder Me supera e aprende a perder Iê, 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 iê Vem com a Sandrinha falando de amor Não é pra bater no paredão E você tá preso numa prisão sem grade Quer ficar acorrentado na sua saudade Só na sua cabeça que a gente tem volta Não responder mensagem também é resposta Da sua volta por cima, eu já sei que minha vida E você não se toca, esquece que eu já fui seu Faz esse favor pra você, aceita o nosso amor Morreu e vai viver Esquece que eu já fui seu, faz esse favor pra você Aceita o nosso amor, morreu e vai viver Me supera e aprende a perder Me supera e aprende a perder Me supera e aprende a perder E vem na pegada do SR É pra bater no paredão Faz raiva, faz falta, faz mal, faz gostoso Tudo incluso no mesmo corpo Eu amo, odeio, desdenho, mas pego É confuso, mas dá certo Eu juro que eu queria não te querer mais Mas sempre que eu bebo eu corro atrás Alô, problema Onde cê tá que a saudade tá violenta Alô, problema Cê virou ex, mas não deixou de ser esquema Alô, problema Onde cê tá que a saudade tá violenta Alô, problema Cê virou ex, mas não deixou de ser esquema Imagina aí Eu, você, o som do talo Pra disfarçar o barulho do nosso amasso Eu, você, o som do talo Pra disfarçar o barulhão do nosso amasso É na pegada da sandrinha pra bater no paredão Faz raiva, faz falta, faz mal, faz gostoso Tudo incluso no mesmo corpo Eu amo, odeio, desdenho, mas pego É confuso, mas dá certo Eu juro que eu queria não te querer mais Mas sempre que eu bebo eu corro atrás Alô, problema Onde cê tá que a saudade tá violenta Alô, problema Cê virou ex, mas não deixou de ser esquema Alô, problema Onde cê tá que a saudade tá violenta Alô, problema Cê virou ex, mas não deixou de ser esquema Imagina aí Eu, você, o som do talo Pra disfarçar o barulho do nosso amasso Eu, você, o som do talo Pra disfarçar o barulho do nosso amasso Oh, 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 oh Se inscreva no canal Eu andei por muitos lugares E querendo encontrar minha metade E mais, não tem como fugir dessa paixão Que eu te amo faz tempo e você sabe Eu quero encontrar um novo amor Alguém que me complete e dê valor Pra fazer esquecer tudo que você fez Preciso encarar você de vez Ou me assume logo, vira ex Chegou a hora da sua decisão Eu não quero mais sofrer Entregue o meu coração Ou me diz, me diz como é que eu faço pra fugir da solidão Eu não quero mais sofrer Penso nas grades do seu coração Ou me diz, me diz como é que eu faço pra fugir dessa prisão Eu quero encontrar um novo amor Alguém que me complete e dê valor Pra fazer esquecer tudo que você fez Preciso encarar você de vez Ou me assume logo, vira ex Ou me assume logo, vira ex Chegou a hora da sua decisão Eu não quero mais sofrer Eu não quero mais sofrer Entregue o meu coração Ou me diz, me diz como é que eu faço pra fugir da solidão Eu não quero mais sofrer Penso nas grades do seu coração Me diz, me diz como é que eu faço pra fugir da solidão Eu não quero mais sofrer Entregue o meu coração Ou me diz, me diz como é que eu faço pra fugir da solidão Eu não quero mais sofrer Penso nas grades do seu coração Me diz, me diz como é que eu faço pra fugir dessa prisão Me diz, me diz como é que eu faço pra fugir dessa prisão Me diz, me diz como é que eu faço pra fugir dessa prisão 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 Prisão